Acompanhe na edição de hoje uma entrevista sobre um filme ambiental de Joinville. Assista também uma conversa com o artista plástico Wilson Doin. E uma menina que mostrou o que ela sabe fazer. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Acompanhe na edição de hoje uma entrevista sobre um filme ambiental de Joinville. Acompanhe na edição de Joinville. Olá, está começando o programa Você Sabe Fazer. Assista agora a um projeto. É um filme de educação ambiental e foi lançado na cidade de Joinville. Veja mais agora na entrevista. O filme Concorrentes, um olhar cinematográfico sobre a APA, Estrada Quiriri e Rio Cubatão, foi lançado na cidade de Joinville e vai às telas do cinema. Com atores joinvilenses, o filme tem como objetivo proporcionar a valorização ambiental, histórica, turística e cultural da vida rural. Veja só. Concorrentes, o filme, um olhar cinematográfico sobre a APA, Estrada Quiriri e Rio Cubatão. Um filme joinvilense, produzido por equipe de Joinville, para valorizar a nossa cidade e trabalhar com arte e educação ambiental. Daniela, como é que surgiu a ideia de criar este filme? Então, Carol, a gente, na Casa Teatral, a gente vem trabalhando com vários projetos de educação ambiental, teatro, procurando usar a educação ambiental como uma ferramenta para trabalhar a arte e levar entretenimento para as pessoas. Então, eu comecei a fazer várias pesquisas sobre a região da Estrada Quiriri, essa região que é uma APA, e conhecendo cada vez mais a região, fui me encantando e começando a conceber essa história, que é uma história de ficção, mas que tem muito de pesquisa, conta muito da história dos moradores, de situações que realmente aconteceram. Então, é um misto de realidade e ficção para valorizar a nossa cidade. E os motivos por terem escolhido essas duas regiões? Quais foram? O motivo principal é o Rio Cubatão, que é um rio que abastece 70% da nossa cidade, onde é feito o tratamento de água que a gente recebe na nossa torneira, Então, a gente procurou valorizar o Rio Cubatão e entender um pouco de como aconteceu esse processo de ocupação da região ali, da Estrada Quiriri, até chegar aqui no centro de Joinville e trabalhar essa relação da vida rural com a vida urbana. E como que foi a produção do filme? Então, foi uma parceria da Casa Teatral com a Mídia 4 Filmes, em que a gente juntou o talento, a equipe técnica, as capacidades de cada um e a gente produziu através do edital de patrocínio da Companhia Águas de Joinville e juntamos uma equipe, que ao todo são quase 60 profissionais, para desenvolver essa história. Quanto tempo levou para produzir e finalizar o projeto? Olha, desde o início da pesquisa até o resultado final, foram um ano e meio, mais ou menos, entre escrita, criação, gravação de cenas, agora a parte de edição, masterização, cinema dá muito trabalho mesmo. Imagina, e como você espera o resultado disso? Quais são as suas expectativas? Ah, são cada vez melhores, assim. O objetivo é que a gente possa atingir a comunidade Joinville, que as pessoas conheçam essa região belíssima e conheçam a nossa história. A gente pretende inscrever em vários festivais a nível nacional e nível internacional, para a gente poder levar o trabalho adiante. E o objetivo é isso mesmo, sensibilizar as pessoas para que elas cuidem desse bem tão precioso que a gente tem pertinho de nós. E agora com o filme pronto, o que vocês pretendem fazer? Agora a gente vai fazer exibições nas comunidades, para que a comunidade rural conheça, às vezes eles não têm tanto acesso aqui no centro da cidade. E a gente vai agora para a rota dos festivais, inscrever para vários festivais. Começa com o Festival Catarinense, em Balneário Camboriú, que a gente está inscrevendo o projeto. Depois outros festivais, Rio, São Paulo. Pretendemos mandar para o Festival de Berlim, que é um festival verde, no final do ano. Então exibir, né? Porque o bom do filme é que agora ele está pronto e ele pode chegar cada vez mais longe. Qual que é a mensagem que vocês querem passar com este filme para as pessoas? É do cuidado, né? Da gente entender que uma região que está ali não só para servir, que a natureza não está ali só para nos servir. A gente depende dela para sobreviver. Então eu tenho que curtir, eu tenho que usar esse rio, essa área rural, só que ao mesmo tempo eu tenho que entender que eu preciso cuidar. Que eu não posso ir lá e largar o lixo, que eu não posso fazer qualquer tipo de coisa, né? Que eu tenho que tomar cuidado para que aquilo não acabe e que isso não atinja diretamente o nosso dia a dia, né? E quais são os projetos futuros? Olha, muitos. Na verdade, a gente já está com outras ideias de filme, trabalhar com a questão da Baía da Babitonga, né? A região do mar. Então, na verdade, Joinville inspira muito novos projetos. Então, tanto no campo do cinema, do teatro, a Casa Teatral está sempre com novidades, unindo arte e educação ambiental. E para quem quer acompanhar ou assistir o filme, como que elas podem fazer? Então, na verdade, as informações todas vocês podem acompanhar nas redes sociais. A gente vai estar mostrando datas de exibição, possibilidades de acompanhar o projeto. Então, no Facebook, Correntes, o filme, é a página do projeto, ou a página da Casa Teatral, em que vocês podem ter mais informações e conhecer o nosso trabalho. Acompanhe agora uma conversa com uma menina linda com diversas qualidades e nos mostrou o que ela sabe fazer. Veja só. Ela tem nove anos de idade e participou do Mini Me Joinville 2014. Vocês vão conhecer um pouco mais da história de Emanuele. O que te fez seguir este caminho dos concursos de beleza? Um dia eu estava em uma loja e um homem entregou um bilhete para minha mãe dizendo que era para eu participar de um curso de passarela. Eu comecei a participar e comecei a participar de concursos de desfiles profissionais. E quantas vezes você já participou? Quatro vezes. Você pretende seguir com esta carreira? O que você quer ser quando crescer? Quando eu crescer, eu quero ser modelo, dançarina, cantor e atriz. Bastante coisa, né? Como foi para você participar deste concurso do Mini Me Joinville? O que você aprendeu neste concurso? Foi muito legal participar e eu aprendi coisas novas, uma nova experiência. E quem sempre te apoiou? Meu pai e a minha mãe. Agora me diz uma coisa, para ser Miss, você também tem que tirar notas boas, né? Como que você consegue estudar e participar de desfiles, concursos também? Sim, tem que tirar bastante notas boas e eu presto muita atenção na aula, senão eu não participo do desfile. Além, Emanuele, além de você desfilar, você também canta, né? O que tipo de música você costuma cantar? Eu costumo cantar clássico e também mais agitado, assim. Então deixa uma mensagem, uma dica final para as meninas da tua idade que querem desfilar, querem aprender também a participar destes concursos de beleza. Sempre sigam os seus sonhos e não desistam, que quando você tentar, você vai conseguir. Você me pergunte pela minha paixão de que sou encantada como a nova invenção Eu vou ficar nessa cidade não vou contar um sertão pois desde o vírus do vento cheio da nova estação eu sinto tudo na vida que vai no meu coração Já faz tempo eu vi você na rua cabelão vendo gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como o nosso pai Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam ou não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Agora vamos fazer um rápido intervalo E a seguir você acompanha uma entrevista com o artista plástico Wilson Doin É daqui a alguns segundos Música 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 Gostaria de convidar vocês a conhecer nosso buffet de segunda a sábado com um cardápio variado 30 tipos de salada 18 acompanhamentos 6 tipos de carnes todos os dias E também contamos com nosso buffet de sobremesas livre 4 tipos todos os dias Música Música O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida Nossos vídeos destacam você da concorrência Dão mais exposição à sua marca E seu site tem mais chance de aparecer na página do Google Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos Entre em contato conosco KM Produções Audiovisuais Música 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 Conheça agora um pouco mais o trabalho do artista Wilson Doin. Wilson, qual é o objetivo dessa exposição? Muitas pessoas me conhecem como artista aqui de Joinville, muralista, por ter feito as obras grandes, como o da hospitação. São José, maternidade, agora o último foi do mercado público. Então eu quero sempre deixar para as pessoas que eu também pinto obras com temas que eu gosto. Então muitas vezes eu faço uma exposição duas por ano para que as pessoas entendam que eu também sou artista de telas. E por que você escolheu este tema dessa vez? Todo mundo que conhece meu trabalho sabe que eu utilizo muitas cores fortes. E essas cores, elas têm vindo há muito tempo comigo e eu não consigo sair, tirar um pouco mais do meus trabalhos. Então a força da cor está muito impregnada dentro do meu ser para pintar. Então eu coloquei a força da cor para que as pessoas vejam o meu trabalho e identifiquem ela. E todo o sentido das expressões, do figurativo dessa exposição está voltada nisso, na força da cor. O que você quer passar para as pessoas? O que você quer que elas pensam ao ver a sua obra? É justamente o artista, quando ele faz um trabalho que nem essa aqui, essa exposição, ele está colocando o interior dele. Então eu tento passar o que eu sou. As minhas telas, elas não têm que contar a história dos outros, elas estão contando a história minha. Então eu tento passar o que eu sou. Lógico que com cores, com as formas, muitas crianças, o dia a dia, a alegria, o cotidiano. Então essas expressões dessa exposição estão muito fortes nisso. É o dia a dia de cada uma, cada jovem vilense, cada átomo, cada experiência minha. E eu quero expressar isso e que seja isso. Que as pessoas quando vejam essa exposição, elas sintam bem. Elas sintam um pouquinho delas dentro de cada tela. Como que você decide criar todas as obras? O que você pensa? Qual que é o teu processo de criação, a criatividade? Como que surge isso? É uma coisa espontânea. Ela vem naturalmente. Ela não é feito estudo, não é feito rabisco. Cada tela, cada desenho, começa pelos expostos, ela vem de uma forma espontânea. É como se fosse uma coisa que eu tinha... como se fosse um pensamento pintado. Então ela vem em forma de pensamento, vem os traços, eu já defino as cores. O importante é isso. Quando vem os traços, vem os desenhos, vem a força da expressão. Eu tenho que colocar para fora. Então isso é naturalmente, acontece naturalmente, é uma coisa espontânea. Por isso que é legal quando a gente está numa certa maturidade, assim, da arte, dos traços, a coisa flui naturalmente. Existe algum critério na escolha da cor? As cores, elas têm... é como se fosse um buquê de flores, né? É como se você fosse numa floricultura, fosse escolher as flores. O cheiro é atraente, né? O que nem tem o cheiro da tinta, mas não é o suficiente. É o visual. A tonalidade das tintas misturadas, elas vão dando a formação do que eu vou utilizar para cada composição. Mas o mais importante é que esse leque, ele já vem dentro de mim. Cada artista tem uma formação de tonalidade, né? Cada um escolhe os tons específicos. O meu vem naturalmente. Ela não tem que ficar medindo. Lógico que faça um processo. Eu podia aqui falar que eu nem fosse, assim, um alquimista, não, porque eu misturo aqui, não. Ela vem naturalmente e é uma coisa quase que automática. Ainda bem, né? E quais são os materiais que você utiliza? Eu utilizo duas esferas, né? Tanto o óleo como o acrílico. Mas eu estou mais agora na tinta acrílica. Ela seca mais rápido, mas ela me dá condições mais fortes de eu ver como vai ficar. Ela já pronta a seca. Aqui na exposição tem quantas obras e você tem como falar quanto tempo você levou para fazer todas elas? Eu trouxe para cá, eu trouxe para cá mais de 70 telas, tá? Até porque eu tinha muitos trabalhos que eu estou, que nem você já me fez uma entrevista anteriormente, sobre o painel do Jack. Eu estou já há dois anos e meio em cima desse projeto do Jack. Mas quando é para mim descansar um pouquinho, eu vou para minhas telas. E essas telas é isso, é o meu refúgio de sentimento meu que eu queria mostrar para as pessoas que estão aqui vendo a exposição, que o Duin não é só muralista. Então ele está também fazendo telas. Mas o mais importante, Carol, é isso. São 70 telas, mais de 300 desenhos. Os desenhos em Nanquim são os esboços das telas. Então aqui o pessoal que for fazer essa visita na minha exposição vai tanto ver as obras prontas como o projeto. Como é que é a elaboração dessas telas? Como é que é feito? É feito os esboços, os desenhos. E aí depois sim, vai ser para a forma maior e colorido. Tem alguma obra que você fez que mais te marcou? Tem alguma história por trás? Olha, são várias. Mas tem uma grande aqui que eu fiz, sei lá, tem um metro e meio. Por um metro e meio eu levei dois anos para fazê-la. Ela tem muito sentimento por trás, ela tem muita coisa por fora. Mas ela transmite isso, a sensibilidade, a perseverança. Depois eu vou mostrar para você. E o que significa para você fazer essas obras? É alegria. Eu estou agora aqui no Garten, trazer um pouco de alegria para as pessoas. Eu vejo que uma das coisas mais felizes que eu fico em uma minha exposição é quando eu vejo pessoas trazendo seus filhos e as crianças, né? As crianças, elas ficam apaixonadas. Se cada criança que fica apaixonada por meus trabalhos, ela tiver uma tendência de seguir como artista, para mim já estou realizada. A exposição já vale a pena. Quais são as dicas para quem quer ser um artista também e fazer obras? É incomodar os pais, né? Os pais têm autonomia sobre os filhos. Então incomoda ele, pai, eu quero ir para a Casa da Cultura, eu quero fazer um curso de desenho. Pai, mãe, compra tinta, compra tela, compra papel, que eu quero fazer a obra de arte para vocês, eu quero decorar toda a nossa casa com um quadro. Então é incomodar os pais mesmo. Todo o meu trabalho é feito com os desenhos. E esses desenhos são elaborados para ser colorido. Então o projeto é isso, é o desenho, depois faço para o nanquim, e aí eu vejo a possibilidade de ir para a tela, como se está agora aqui nessa tela colorida. Esse quadro, ele levei dois anos para fazer. Esse quadro tem um sentido, assim, de três homens. O primeiro está levando a água, que a água é o símbolo que purifica. O segundo, o vinho, que é a alegria. O terceiro, a chave, é o que define, que abre. A ponte, é o que interpõe, você passa. A pomba, a liberdade, a paz. E os três estão descalços no sentido de simplicidade. Aqui está contando um pouquinho da ilha da magia, a ilha de Florianópolis, onde tem um pouquinho aqui da parte antiga de Florianópolis, os seus peixes, os seus vinhos, o barco, que é o que passa a transição de viagem. E, resumindo, as cores fortes nesse posicionamento. Eu fui colocando cada partezinha do meu pessoal, colocando nessa tela. Esse foi o objetivo primordial. E espero que gostem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Daiane, o que é a técnica Chantala? Carol, a técnica de Chantala é uma técnica específica de massagem em bebês. Ela se torna, e se tornou, né, rotina já na Índia, tá? E ela foi descoberta e trazida pra nós aqui do Ocidente por um médico francês, chamado Frédéric Le Boyer, em 1976. Enquanto ele estava passeando pela Índia, ele se deparou com uma cena de uma mulher fazendo massagem em seu bebê. E ele conta que aquela cena de amor chamou tanta atenção dele que ele pediu permissão pra estar acompanhando ela e aprendendo sobre aquela técnica. E em homenagem àquela mãe, que ele colocou o nome de Chantala, que era o nome daquela mãezinha. E para o que serve essa massagem? Carol, ela tem vários benefícios, né? Eu acho ela muito importante ser colocada na rotina mesmo da mãe, do seu bebê, porque ela tem um papel importante no desenvolvimento integral do bebê. E como a mãe deve preparar o ambiente pra fazer a massagem? O ambiente, ele deve estar sem correntes de ar, né? E a mãe ou o pai, quem for fazer a Chantala, deve estar bem consigo mesmo. Porque o bebê, eu falo que o bebê é como um espelho. Então, ele sente, né? Essa troca de energia, esse afeto. Então, ele sente como o pai ou a mãe vão estar naquele momento. Então, é interessante estar também a saber sobre a técnica, dominar a arte pra poder passar todo o benefício que a Chantala passa, né? E quais são os materiais que são utilizados pra fazer a massagem? É necessário de um óleo 100% vegetal. O óleo é importante pra ajudar no deslizamento das manobras, né? E 100% vegetal porque, assim, ele não vai obstruir os poros da pele do bebê, que é uma pele sensível, né? E também não causa alergia. Esse óleo pode ser encontrado nas farmácias de manipulação e pode ser óleo de semente de uva, de girassol, amêndoas, óleo de coco, agora no verão, que ele é mais fresquinho, né? Qual que é o melhor momento pra fazer essa massagem no bebê? A partir do momento que o coto umbilical cai, esperar uns dois dias, três dias pra completa cicatrização, aí sim já pode estar iniciando com a Chantala. Aí, claro que ele é um bebezinho com menos de um mês, o toque deve ser mais suave, né? A partir de um mês, o toque já pode ser um pouco mais moderado. E até quantos anos pode ser feito? Até os quatro meses, né, de idade, é muito importante fazer porque o bebê não consegue se virar, né? Completamente. Então, ele sempre vai ficar naquela posição, o que pode dar dores também musculares na coluna, nas costas. Então, até os quatro meses é fundamental. Mas nada impede de ir muito mais além do que isso, tá? Então, até um ano, a gente consegue fazer a Chantala completa no bebê, né? E depois disso, ele vai começando a crescer, ficar um pouquinho maior. A gente consegue fazer em algumas partes do corpo, seria o pé, a perna, porque o bebê que se acostuma com a Chantala, ele vai pedir. Ele gosta muito dessa troca de carinho, né? E ele vai pedir pro pai, pra mãe, pra estar fazendo massagem no pé, nas pernas. É muito gostoso. Queria que você comentasse um pouco mais dos benefícios que a Chantala traz para o bebê. Carol, pra mim, a Chantala é uma terapia manual mesmo, porque o toque gerado através da massagem provoca reações cerebrais, que estimulam hormônios. E esses hormônios, eles causam efeitos fisiológicos no corpo. Um dos hormônios liberados seria a melatonina, né, que é um hormônio regulador do sono, então faz com que o bebê durma melhor. Outro hormônio é a ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. Então, deixa o bebê mais tranquilo, mais calmo, mais seguro. A mãe que coloca a Chantala na rotina do bebê, previne também as crises de cólica, tá? Porque existem alguns movimentos na Chantala, que são no abdômen, e eles estimulam o peristaltismo, que é o movimento do intestino. Assim, o intestino do bebê funciona melhor e ele consegue eliminar melhor os gases, prevenindo as crises. Outro grande benefício que eu vejo é a interação entre a mãe, e a mãe e o bebê, ou o pai e o bebê, né? Estudos comprovam que essa afetividade criada na primeira infância é fundamental pro desenvolvimento integral do bebê, principalmente no desenvolvimento cerebral, né? Que amplia bastante a questão do aprendizado. Existe alguma contra-indicação? A única contra-indicação da Chantala é quando o bebê estiver doente, quando ele estiver com febre, ou no dia que ele recebeu vacina. É interessante esperar pelo menos uns dois dias pra estar voltando com a rotina da Chantala. E quais são as dicas finais? Carol, eu poderia dizer, eu poderia sugerir, né? Que as mães e os pais coloquem realmente a Chantala na rotina do bebê. Porque, como eu falei, ajuda muito no desenvolvimento integral mesmo, né? Esse vínculo formado é muito importante. Então, até mesmo porque ele previne transtornos de comportamento, que seria até a ansiedade, né? Que muitas vezes se manifesta somente na fase adulta. Então, os pais vão estar prevenindo a ansiedade também, né? Nos bebezinhos. Então, coloca mesmo, coloquem a Chantala na rotina, que ela é de muita importância. Tanto os pais como os bebês vão adorar a técnica. Os pais vão conseguir dormir melhor, o bebê vai conseguir dormir melhor à noite. É muito legal. E, com certeza, esse bebê, ele vai lembrar de quanto foi bom ser embalado, aconchegado, com tanto amor por esses pais. Quero agradecer pela sua companhia na edição de hoje e espero você no domingo que vem, às 14h30. Até lá. Tchau. Você pode até dizer que eu tô por fora ou então que eu tô inventando Mas é você que é um passado que não vê É você que é um passado que não vê Que não vive bem Hoje eu sei que quem me deu uma ideia De uma nova consciência de virtude Na casa, o pai da dor foi deu Com tanto violência Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que vivemos Ainda somos os mesmos que vivemos Ainda somos os mesmos que vivemos Ainda somos os mesmos que vivemos Como o nosso pai O nosso pai Programa Você Sabe Fazer Com Caroline Meyer Oferecimento Itagress Revestimentos Cerâmicos E Galeteria Santo Galeto O verdadeiro galeto ao primo canto de Joinville É só que eu tô me deu uma obra sobre a marca E Galeteria Santo Galeto E Galeteria Santo Galeto E Galeteria Santo Galeto